Meus amores, pra você que está chegando agora neste vídeo, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, tá? Estou aqui passando o bico de acabamento deste tapetinho aqui, que tá sucesso aí no canal, que inclusive já tem dois vídeos aqui falando dele. Se você ainda não viu, procure na descrição deste vídeo que você vai encontrar os links, tá bom? Mas se você está procurando um bico de acabamento para o seu tapetinho aí, que pode não estar sendo esse mesmo modelinho, fique sabendo que você pode usar, sim, este mesmo bico aqui de acabamento para outros modelos. O que você precisa é fazer uma carreira só de pontos altos, tá? E na volta do seu tapete todinho que você está confeccionando aí, faça uma carreirinha apenas de pontos altos, que você consegue adaptar esse bico aqui para qualquer trabalho, tá bom? Pode usar para bico de pano e prato também, uma infinidade de trabalhos. Antes de você iniciar, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, e também toque no sino de notificações para estar recebendo todas as novidades, tá bom? Tamanho, tanto de material que eu utilizei para a peça toda, todas essas informações você encontra na descrição deste vídeo também. Também gostaria de ressaltar que o meu canal tem o apoio de Vera Cruz Aviamentos, que fica situado em Florianópolis. Então, vamos lá, fechei com ponto baixíssimo, agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Feito isso, vou pular um, dois, três, no quarto ponto alto eu coloco um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou pular dois pontos de base, no terceiro eu coloco um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo novamente dois pontos de base, no terceiro eu coloco um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo mais dois pontos de base, e no terceiro eu coloco um ponto baixo. Percebam que eu fiz repetições, eu repeti três argolinhas, ó, uma seguida da outra. Ok? Agora eu vou repetir a argola maior. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis correntinhas e eu pulo uma, duas, três pontos de base. No quarto eu coloco um ponto baixo. Vou repetir as argolas menores. Três correntinhas, pulo dois pontos de base, faço um ponto baixo. Três correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro eu coloco um ponto baixo. Três correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro eu coloco um ponto baixo. E assim sucessivamente. Agora eu repito a argola maior. Três, quatro, cinco, seis. Pulo um, dois, três, quatro. Gente, essa é a nossa repetição da carreira toda, tá? Faça aí a sua carreira. Lembrando que nas partes ovais, se você ver que ele está repuxando, você coloca ele assim, numa superfície reta. Se você perceber que ele está repuxando, você pode aumentar o número de correntinhas ou diminuir o tanto de pontos altos que você vai pular, tá? Se chegar aqui ao final, quando você chegar aqui ao final, faltar ponto alto ou sobrar pontos altos, você pode sim fazer as suas adaptações. Não precisa respeitar o mesmo tanto de pontos altos que você vai pular. O importante é você conseguir deixar na ordem, tá? E se precisar mudar um pouquinho o tanto de pontos altos, não vai interferir no resultado final da sua peça, ok? Como eu falei pra vocês, ó, chegando aqui, ó, nas penúltimas argolinhas, eu tive que improvisar, pular apenas um, ó, por três vezes pra dar certo. Às vezes, a gente precisa dar umas improvisadas, viu? Dá super certo. Então, agora, a gente vai pegar, vai fechar com ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha da argolinha que a gente fez pra iniciar essa carreira, ó. Ponto baixíssimo, tá? Vamos entrar dentro dessa argola, vamos colocar um ponto baixo, e eu vou colocar mais uma, duas correntinhas pra dar altura de um ponto alto. E aqui dentro, meus amores, a gente vai estar colocando cinco pontos altos. Então, temos três, porque o ponto baixo com as correntinhas já conta como um ponto alto, tá? Quatro, cinco. Vamos colocar duas correntinhas de separação, e aqui na mesma argola, vamos colocar mais cinco pontos altos. Então, temos um, dois, três, quatro, cinco. Cinco de um lado, cinco de outro. Duas correntinhas de separação. Agora, vamos fechar com ponto baixíssimo na argola à frente, ó, sem dar correntinha, a gente já vem pra essa argola aqui à frente, e fecha com ponto baixo. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas, vamos vir para a próxima argola, e a gente coloca um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas novamente, próxima argola, mais um ponto baixo. Carreira anterior, tínhamos três argolinhas menores, carreira atual, ficaremos apenas com duas. Sem dar correntinhas, vamos laçar o fio na agulha, e vamos passar para a argola maior, e vamos repetir o processo de cinco pontos altos, duas correntinhas de separação, e mais cinco pontos altos. Então, meus amores, essa será a didática dessa carreira, tá? A distribuição será exatamente assim. Cinco pontos altos, duas correntinhas, cinco pontos altos, e as duas argolinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Sem dar correntinha, a gente passa para a argola à frente, ó, e já fecha com ponto baixo. Novamente, uma, duas, três correntinhas, argola à frente, um ponto baixo. Novamente, vamos repetir os dez pontos altos separados por duas correntinhas. Faça aí sua carreirinha, e já volto aqui para mostrar como será a próxima. Chegamos aqui no finalzinho da carreira, vou contar uma, duas, na terceira correntinha, eu vou estar introduzindo a agulha e fechando com ponto baixíssimo, tá? Está finalizada aqui nossa carreira, já vamos subir daqui duas correntinhas para dar a altura de um ponto alto, ou três, conforme você trabalha aí. E nesta carreira, nós vamos apenas repetir ponto alto sobre ponto alto. Mesma coisa. Dois, três, quatro. A correntinha que a gente subiu já conta como um ponto alto, então, temos cinco pontos altos aqui. Dentro desse espacinho aqui, temos um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Dentro desses espacinhos, vamos estar colocando um ponto alto. Agora, duas correntinhas. No mesmo lugar, no mesmo espacinho, a gente coloca mais um ponto alto. Então, nas correntinhas, ó, na carreira anterior, a gente colocou dois pontos altos separados por duas correntinhas. Agora, repetimos ponto alto sobre ponto alto. Obviamente, vamos ficar com cinco pontos altos, né? Contando com esse extra aqui, que a gente colocou seis pra cada lado. Sem dar correntinha, a gente pega na argola da carreira anterior e fecha com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Argola da carreira anterior, fechamos com ponto baixo. Então, percebo. Tínhamos três argolinhas na primeira carreira, segunda duas, e agora ficamos... Com apenas uma. E agora, repetimos novamente o mesmo processo, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Dois, três, quatro, cinco. Sem dar correntinha, dentro do espacinho, a gente já coloca um ponto alto. Agora, duas correntinhas. No mesmo espacinho aqui, a gente coloca um ponto alto. E vamos repetir aqui ponto alto sobre ponto alto. Então, essa será a dinâmica desta carreira. Faça sua carreirinha aí. E eu já voltarei aqui pra te ensinar a última carreirinha do nosso trabalho. Carreira final aqui, o nosso bico de acabamento fácil. Chegamos aqui ao finalzinho da carreira, ó. Eu vou entrar na segunda correntinha que eu usei pra dar a altura de um ponto alto. Vou introduzir a agulha, trazer o barbante e passar pela laçada que está na agulha. Se você costuma usar três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto, você vai fazer isso na terceira. Novamente, no mesmo processo da segunda carreira aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Vamos fazer um pontinho alto pra cada ponto alto. E vamos colocar aquele aumento no centro. Então, ficamos com sete pontos altos. Colocamos um pontinho alto aqui. Nesse espacinho da carreira anterior. E agora, nós vamos fazer um ponto picô. Então, uma, duas, três correntinhas. Vamos voltar aqui, ó, nessas duas argolinhas. E vamos puxar um ponto baixo. Feito isso, vamos colocar mais um ponto alto aqui no mesmo espacinho. Vamos seguir fazendo pontos altos aqui pra cada ponto alto. Que já existe daqui. Ficando dessa forma, ó. Agora, para passarmos para o leque à frente, nós não vamos dar nenhuma correntinha de espaço. Vamos apenas laçar o barbante na agulha. E já vamos seguir aqui no primeiro ponto alto, ó. Desta forma. E sucessivamente, se vai repetir o que eu acabei de instruir aqui no primeiro lequinho, você vai distribuir por todos os leques da carreira. Cheguei aqui no lequinho final da nossa carreira. Para fazer o acabamento, nós vamos vir na segunda correntinha que eu dei a altura de um ponto alto. Vou introduzir a agulha. Vou puxar o barbante e passar pela laçada que está na agulha. Dou mais uma correntinha e posso estar cortando o meu barbante. Está finalizado o nosso tapetinho. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, compartilhe aí com uma amiga. Salve na sua playlist de trabalhos futuros. E fique atento às novas notificações que você receberá muita coisa linda por aí. Beijinho no seu coração. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.